Mas o mais importante que eu quero destacar, que não é nenhuma situação de judicializar, a lei está sendo aplicada, o concurso está correndo normalmente, então isso é muito bom para vocês, que ele foi suspenso agora e já corrigiu o erro, está corrigindo o erro agora. Imagine lá, depois que foi homologado tudo, aí trava o concurso de novo, aí o sofrimento é maior. E aí vamos para as situações práticas aqui. Você conhece algum caso de algum concurso, ou alguém, sei lá, já aconteceu isso, de a pessoa está trabalhando, teve alguma irregularidade, a pessoa tem que voltar, alguma coisa assim? Olha, é assim, é muito... O que eu posso destacar? Se a pessoa nessa situação, ela é nomeada, está tudo certinho, a administração pública faz a nomeação dela, gera ali até o chamado direito adquirido, ela não vai ser desligada, ela não volta para o final da fila, salvo se fosse alguma situação de fraude, de irregularidade, exemplo. Uma fé, né? Porque era do STJ, que comprou o gabarito, e não sabia fazer uma redação lá dentro, aí o pessoal viu, opa... Na Secretaria de Educação, aconteceu no de 2013 também, né? Venda de gabarito, e aí... Aí era aquela situação de fraude, que é crime, aquela coisa toda, que caracteriza uma ilegalidade. Agora, dentro dessa percepção normal, a administração pública nomeou, não há de tirar aquela pessoa que está trabalhando, não. Eu conheço um único caso, para mim, é bem atípico, a pessoa entrou com medida de segurança, né? Passa, aí foi nomeada... Aí, trazendo para o viés jurídico, é diferente. O que é o viés jurídico? O cara está aqui, fala, nossa, gostei daquele professor advogado, senti segurança, vou contratá-lo. Contratou. A gente entra com um mandato de segurança, com base em uma liminar, é muito importante destacar isso, falando que ele preenche os requisitos da lei, tudo certinho, e aí o juiz vai lá e nomeia. Aliminar é aquela decisão precária, urgente. Não dá nem tempo de ouvir a banca quadra, que se não dá tempo de ouvir ninguém, o juiz vai lá e decide por conta própria. Aí dá a liminar. Passou um mês, dois meses, três meses, a pessoa trabalhando, aí o juiz falou, opa, eu acho que está errado essa liminar aqui, eu concedi fora de um caso previsto, aí a liminar cai. Aí, infelizmente... Que é nomeado sob júdice. Exatamente, foi esse caso. Só que foram 10 anos. Isso, é uma nomeação precária que a gente costuma destacar. E aí a gente tem até questões de prova que abordam isso, isso é um tema jurisprudencial. Então esse seria um caso específico, que a pessoa entra com base em uma liminar, só que a liminar não tem um fundamento. Deixa eu dar um exemplo para ser mais claro, de algo que aconteceu inclusive no meu escritório. A pessoa, secretaria de saúde, médico da família, me ligou, está aluno, e o menino era meu aluno, aí falou, ó, meu irmão está com esse problema. Contratou. Entramos com a liminar falando que ele tinha especialização na área da saúde. E engraçado que no diploma dele vinha escrito mesmo especialização. Só que a secretaria falou, ó, esse curso que ele tem é de pós-graduação, não especialização. E ele ficou nessa discussão. Oito meses. Até que a secretaria falou, ó, não é especialização, está aqui certinho, é só pós-graduação. Aí ele teve que sair, uma vez que ele não preenchia os requisitos do edital. Entendi. Bacana? Aí, por isso que a liminar cai. Então, a liminar não cai ao bel prazer. Cai porque o fundamento que foi a causa de concessão não era verdadeiro. Aí, por isso que cai a liminar. Que bom, então, que a secretaria está corrigindo, né, junto com a banca, tudo que precisa agora, antes, né, dessa galera entrar na secretaria de educação e todo mundo entrar depois com mais segurança. essa...